Leitura dinâmica de volta e olha só, o espetáculo Merlin e Arthur, um sonho de liberdade está em cartaz em São Paulo. Ao som de Raul Seixas, esse musical traz magia e também misticismo ao teatro. Só que é por pouco tempo, a gente foi lá conferir e conversar com o elenco. Roda aí. Uma história medieval com um ar contemporâneo, contada em duas fases, os personagens mais jovens e depois adultos. O reino está dividido. Bretões e romanos estão se odiando tanto que não conseguem sequer conversar. O amor e a busca pela liberdade são os temas que permeiam o romance de Arthur, Guinevere e Lancelot. Tudo embalado por 25 canções de Raul Seixas. Todo mundo tem o direito de trabalhar como quiser e quando quiser, de brincar como quiser. Todo mundo tem o direito de descansar como quiser. Eu acho que amor e liberdade são a essência da vida de cada um de nós. Qualquer manifestação cultural que esteja passando por esses temas vai ser universal. O musical traz uma inovação artística com a mistura de linguagens de teatro, cinema e design. Merlin, conselheiro e mago do rei Arthur, interpretado por Vera Holtz, aparece numa projeção que paira sobre os atores. Atuar em outra dimensão tem suas vantagens. Vera, você consegue se assistir no palco junto com a plateia? Total, a coisa mais gostosa que existe, né? Você vibra junto com a plateia. Isso é realmente uma vivência que eu não imaginei que... acho que eu nunca tive. Ah, televisão tudo bem, né? Você trabalha com audiovisual, mas você trabalhar num musical que tem uma vibração absurda, Doral Seixas, Merlin, né? Rei Arthur. É um espetáculo de uma... ele é muito forte, é um espetáculo muito vibrante. A távula redonda no espetáculo dá ainda mais sentido à igualdade sustentada pelo Rei Arthur. A gente não convoca na távula redonda os cavaleiros da távula redonda, a gente convoca os grandes homens e as grandes mulheres da sociedade da Grã-Bretanha, né? É uma metáfora. Mas a gente ficou muito... nós mulheres ficamos todas muito representadas com essa inclusão das mulheres na távula redonda, que a princípio era uma lenda tão masculina, né? Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Até o Triângulo Amoroso, no reino de Camelot, fica mais sutil. É a poesia de Raul Seixas, iluminando a cabeça de todo mundo. E tem problemas, tem conflitos, tem questões graves a vida adulta nos apresenta toda hora. E como a gente se relaciona com isso e resolve esses pepinos é que nos define enquanto seres. E a gente tem essa peça muito inspiradora nesse sentido. Duas lendas de épocas distantes com pensamentos parecidos. Rei Arthur, se existiu ou não, o importante é que ele defendia uma sociedade justa e igualitária. E Raul pregava a liberdade de expressão, de escolhas, de vida. O maluco Beleza queria uma sociedade alternativa. Viva o mundo novo, viva um mundo sem polarização, viva a liberdade do outro. Porque as pessoas, elas gritam muito pela sua liberdade, né? A gente grita aqui pela liberdade do outro. É pelo respeito às diferenças. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar.